Pais de alunos estão com medo de mandar os filhos para a sala de aula em São Paulo. Estudantes têm feito ameaças a colegas e até professores. Um vídeo gravou um dos ataques da escola que a gente vai acompanhar agora. Balança! Veja essas imagens gravadas na sala do nono ano. Mostra a discussão entre um aluno e o professor de matemática. O professor pede para que o aluno se retire. O adolescente, que tem 14 anos, bate boca e chega a ameaçar o professor. E ele me ameaçou. Você já sabe disso? Eu não sou um malandro, eu sou professor. Coloca no meu bagulho, você vai tomar tanta pancada no meio da mãe. Eu estou aqui, eu estou aqui. Cadê? Eu estou aqui. As ameaças teriam sido feitas depois que o aluno se recusou a sair da sala de aula. A gente ficou sabendo que foi ameaça ao professor. O professor disse que se o professor colocasse a mão no bagulho dele, ele ia bater no professor, ameaçou de morte. Muitos outros alunos tendo crise de ansiedade. Tem criança que não está querendo nem vir para a escola. Esse pai tem um filho que estuda na mesma sala do adolescente. Ele já pensa em tirar o filho da escola. A vontade que tem, cara, é de não mandar ele mais para a escola. Tirar ele daqui, no último ano dele da escola, você tem que tirar o filho porque você não tem segurança. De acordo com as mães que gravaram entrevista com a nossa equipe, este adolescente tem causado problemas aqui na escola. Já fez ameaças a outros professores e também a alunos. Ele teria sido transferido de uma outra unidade escolar depois de ter sido expulso. Essa mãe procurou a polícia para fazer um boletim de ocorrência contra um outro aluno que ameaçou o filho dela na mesma escola. A gente fica com aquela insegurança, a gente não dorme com medo de mandar o filho para a escola, com medo que vá acontecer alguma coisa.